Fala torcedor Bicolor, seja muito bem-vindo aqui ao canal meu Pai Sandu, meus amigos no vídeo de hoje vamos conversar sobre o próximo jogo do Pai Sandu contra o Figueirense. Temos aí prejuízos enormes para o Pai Sandu, Dalberto vai ter que fazer cirurgia meus amigos e vai ficar aí bons meses fora dos gramados. Não vai poder somar com o Pai Sandu, um jogador que chegou na reta final. Para somar na reta final vai ficar de fora do quadrangular, está difícil ainda, tem a situação do Toscano que eu prometi que eu ia trazer coisas aqui no próximo vídeo. Como prometido eu vou trazer aqui tudo bem explicadinho para a gente botar um ponto final nessa história e tem recado aí da ex-esposa do Toscano para ele. Para pelo menos dar uma tranquilizada na gente, dar uma tranquilizada no próprio jogador e é algo a mais que vocês não viram aí no site do GE, não viram no Liberal, no DOL, seja lá em qualquer meio de comunicação que vocês ficaram sabendo da história. Não vai ter aqui a parte que eu vou trazer nesse vídeo porque foi uma conversa minha diretamente com ela, vocês vão conferir aqui nesse vídeo. Mas não esquece de fazer aquele nosso ritual que é deixar o teu like e se inscrever aqui no canal. Meu Pai Sandu, muito obrigado pelos 7 mil inscritos, agora rumo aos 10 mil, hein? 10 mil, então bora para a vinheta enquanto tu se inscreve e deixa o teu like, não sai daí. E aí, meu amigo e minha amiga torcedora, Marcelo Guedes aqui no teu canal, meu Pai Sandu. Fala a verdade, eu sei que eu sou o apresentador para falar de Pai Sandu que vocês mais gostam, não é verdade? Rapaz, eu sei, opa. Estão me pedindo na Papão TV já, estou te falando, estou te falando. Mas enfim, galera, o papo aqui, apesar desse começo descontraído, é preocupante. O papo de hoje aqui é preocupante. Principalmente por conta desse primeiro assunto que a gente vai falar nesse vídeo aqui, que é justamente sobre o próximo jogo do Pai Sandu. Pai Sandu, nesse quadrangular, 0 pontos com os nossos adversários aí, já com 4 pontos, adversário com 6 pontos. Realmente é uma tarefa muito difícil, Pai Sandu, ir buscar aí essa classificação, ir buscar esse acesso. Porém, meus amigos, não é uma tarefa impossível. Matematicamente, nem é tão complicado assim o Pai Sandu conseguir o acesso. O que é difícil mesmo é a gente acreditar por conta do que a gente viu nas últimas partidas. Oportunidades desperdiçadas, aquela falta de gana aos 90 minutos do jogo que a gente via em outros jogos. Pai Sandu perdeu um pouquinho daquele ritmo e precisa recuperar agora nesse segundo turno. Porque 3 vitórias seguidas do Pai Sandu, coisa que não é impossível de acontecer, 3 vitórias seguidas, com certeza eu acredito que sim, traria o acesso automático aí pro Pai Sandu. Porque nem são tantos resultados assim que precisam darem certo pra que o Pai Sandu consiga o acesso. Nem são tão difíceis esses resultados acontecerem. E existem várias possibilidades. O Pai Sandu pode subir tanto com o ABC, quanto com o Vitória, que é bem mais difícil, quanto também com o Figueirense. Então, basta o Pai Sandu pontuar, fazer 3 pontos a cada jogo, sem olhar pros adversários. Fazer primeiro o papel dele. Muitas vezes, até mesmo aqui, eu trago, a gente vê bastante especulações, se tal time dá tal resultado e não sei o que. Mas o principal é o Pai Sandu fazer a parte dele. E o que a gente pode esperar que o Pai Sandu faça e traga de novo, Márcio Fernandes traga de novidade pra jogar contra o Figueirense na Curuzu frente à nossa torcida? O que a gente pode esperar? Porque eu espero muito que o Márcio Fernandes consiga fazer algo diferente. Porque o que a gente vem vendo aí, né? O que a gente tá vendo é que essa mesma formação não tá dando certo. Ou, se tá dando certo, é em partes. Porque nós não estamos conseguindo finalizar a jogada. Estamos perdendo gols de cara, então talvez seja necessário ter mais atacantes na área. Quem sabe dois lá na área, pra que essa oportunidade aí seja dividida, talvez, né? Enfim, algo precisa ser feito pra que a gente consiga algo de diferente. Porque a gente vem fazendo a mesma coisa há quatro jogos e nós estamos tendo o mesmo resultado há quatro jogos, que é o que é a derrota. Então a gente precisa fazer algo diferente pra conseguir um resultado diferente, acredito eu. Na última partida, inclusive, o Pai Sandu até entrou com algumas peças diferentes, que eu confesso pra vocês que eu gostei bastante, principalmente do Leandro Silva ali na lateral. Também gostei que o Pipico iniciou a partida, não tivemos o Danley, o Toscano nem sequer chegou a viajar, que já já a gente vai chegar lá nesse assunto. Mas, enfim, eu espero que o Márcio continue entrando com o Leandro Silva. Espero que o Patrick Bray possa jogar, porque o João Paulo tava lesionado, não podia jogar. Então vai ser muito ruim se nós tivermos que improvisar a lateral, que é uma função fundamental pro Pai Sandu. Então vamos ver aí como é que o Pai Sandu vai vir pra esse próximo jogo. Não consegui nenhuma notícia oficial sobre o Patrick Bray, sobre o João Paulo no site do Pai Sandu. Não consegui também no Instagram. Enfim, não sei dizer ao certo pra vocês se esses jogadores vão estar disponíveis no próximo jogo. Mais uma coisa que eu sei e que é certo é que o Dalberto tá fora pelos próximos sete meses, no mínimo. No jogo contra o ABC, o Dalberto já entrou lá no finalzinho, acabou se lesionando, teve um choque lá com o jogador e essa lesão vai resultar em uma cirurgia e aí o jogador vai ficar sete meses, no mínimo, afastado dos gramados. E aí vem aquela questão, um jogador que chegou para a fase final desse quadrangular. Para a fase final, na verdade, do campeonato da Série C. Ele chegou exatamente pra isso e nós perdemos o jogador. Olha como é as coisas, né? É aquela coisa que eu falei pra vocês até em vídeos passados aqui que me chamaram de louco nos comentários. A questão da sorte. O time também precisa de sorte. Porque, olha só, nós não trouxemos um centroavante, um 9 de origem, de ofício. Trouxemos um jogador com característica de lado pra ser adaptado ali como centroavante e aí nós perdemos justamente esse jogador. Então é uma série de coisas, galera. É uma série de coisas que realmente é uma mística muito grande aí pras coisas darem errada pro Paysandu. E é incrível, é incrível, sabe? E aí nós temos que contar com, nessa função que o Dalberto vinha fazendo, Pipico, na minha opinião, é a primeira opção, né? Danley e Toscano. Aí entra na situação do Toscano. Que eu não vou entrar mais aqui em tantos detalhes porque já teve o GE publicando, o Liberal publicando. Nós tivemos aí algumas matérias, algumas pessoas falando que não tinha nada a ver, que era mentira. E eu vou falar pra vocês, não é mentira. O caso aconteceu realmente, tá? Isso é uma coisa da vida pessoal do jogador e eu não tenho nada a ver com isso. Nem com a vida também da Bicolinda. Também não tenho nada a ver. Mas eu quero fazer aqui uma ligação com essa situação e com a situação que vive o Paysandu. Porque não adianta, se eu não me engano, acho que foi o Marcelinho que falou que apesar da situação do Toscano, o grupo tá focado e tal. Tem que tá focado, né? Não tem como você chegar e vir falar que o grupo não tá focado. Né, Marcelinho? Você não vai chegar pra mídia e falar que o grupo tá desestabilizado. Não tem como chegar e falar isso. Mas o fato é que mexe com o time, sim. Mexe com o elenco, sim. Quando as preocupações do jogador era pra estar 100% voltada, acredito eu, para o objetivo do clube, porque ser jogador de futebol é uma profissão totalmente diferente. Porque basicamente tu é jogador, é que nem ser militar. 24 horas, praticamente. É praticamente 24 horas. Porque é um resultado ruim, porque principalmente uma série de resultados ruins, um mau desempenho numa partida, tu acaba sendo cobrado durante a semana inteira, tu acaba sendo cobrado mesmo tu estando de folga. Então, se tu escolheu ser jogador de futebol, tu tem que saber todas essas outras coisas que essa tua profissão traz junto. É que nem ser militar, cara. Tu anda todo o tempo com um X ali na tua costa. Mas é a profissão que o cara escolhe pra ele. Então, ele tem que sustentar essas coisas. E o que acontece é que uma situação como essa, envolvendo o Marcelo Toscano, envolvendo uma bicolinda, acaba respingando, sim, no elenco. Porque eu vou falar pra vocês, é muito possível que outras esposas de outros jogadores possam também ter ciúmes, possam também ficar com pensamentos ruins a respeito de seus esposos, principalmente aquelas que moram longe e que o marido vem pra cá, pra Belém jogar, e a esposa, às vezes, por motivos pessoais ou profissionais, não tem como vir acompanhar, acaba desestabilizando outros jogadores. E é fato, é fato. Eu espero que o Marcelo Toscano consiga se recuperar de tudo isso, porque foi um jogador com um nome bastante, digamos assim, é um jogador que teve seu grande destaque na vinda dele pra cá. É um jogador que foi muito bem falado no América Mineiro. Inclusive, torcedores do América Mineiro que comentam aqui nos vídeos, falaram que o Marcelo Toscano jogou muito bem lá e a gente esperava bem mais do Marcelo Toscano, apesar dele ter sido muitas vezes improvisado em funções que não era o forte dele. Mas, mesmo assim, esperamos algo mais do Marcelo Toscano. E não todas essas coisas aí que vêm acontecendo com ele, que acaba respingando, sim, no Clube Paysandu. O que eu tenho pra falar a respeito disso é que eu desejo muito que o jogador consiga focar suas energias aonde deve ser focado, que é na sua vida profissional e também que consiga alinhar aí a sua vida pessoal. Desejo o maior sucesso do mundo pra ele, principalmente aqui dentro do Paysandu. Se for possível, meu amigo, faça o gol do acesso. Porque aí as coisas vão mudar. Porque a imagem que você tem com a torcida no momento é extremamente ruim. E eu espero muito que você consiga dar a volta por cima aí, porque é um jogador que sempre se mostrou extremamente dedicado dentro de campo, mesmo que não estivesse colocando aí a bola na rede. E é por isso que a torcida do Paysandu te abraçou. Mas com essa situação agora em reta final, realmente é um vacilo muito grande essa história toda ter explodido envolvendo o Marcelo Toscano. Mas é aquela coisa, né? É acreditar que ainda dá. Eu, pelo menos, acredito demais. E nós tivemos aí a ex-esposa dele confirmando toda essa história. Enfim, eu quero deixar aqui, tá? Todo o apoio e o acolhimento também da torcida Bicolor com a ex-esposa do Marcelo Toscano, que ela também siga a vida dela e que dê tudo certo pra ela também. Enfim, e também, claro, pras queridas meninas das Bicolindas, porque foram extremamente massacradas aí, tá? E é uma coisa muito ruim. Até aqui mesmo nos comentários dos vídeos que eu fiz passado aí, gente falando besteira à torta direita. Imagina nas fotos das meninas, no direct delas. Então, tenho certeza que não foi nada fácil que elas passaram em esses dias. Muitas decretaram aí a sua saída do projeto. O projeto foi dito aí que poderia sim ter o seu fim, porém, oficialmente, isso não aconteceu. Muito pelo contrário, a coordenadora presidente aí das Bicolindas, digamos assim, ela já se pronunciou e falou que o projeto não vai acabar, assim como outras meninas também já se pronunciaram a respeito, que o projeto não vai acabar e eu acho também que o projeto não deve acabar porque a presença das Bicolindas trouxe muito mais do que animadoras de torcida para os estádios, para os jogos do Pai Sandu. Trouxe aquela presença feminina que cada vez precisa ser maior em ambientes que se dizem muito masculinizados ou ambientes machistas e tal e etc. Então, acho muito válido sim o projeto das Bicolindas, com as campanhas que elas realizam e enfim, etc. e etc. Eu quero terminar esse vídeo aqui com um recado, tá? Eu conversei com a Sheila para entender um pouquinho sobre toda essa situação, não tive retorno, tá? O Marcelo Toscano não consegui falar com ele porque as redes sociais dele não existe mais, o Instagram, com a moça lá envolvida que eu não vou falar o nome agora, eu também tentei contato, não consegui, imagino que ela deve estar recebendo muita mensagem, não consegui, mas eu quero deixar aqui esse recado da Sheila para o Marcelo Toscano que é para até mesmo dar uma tranquilizada nas coisas e a gente entender que enfim, são coisas aí que a gente como torcedor a gente tem que manter a cobrança sempre no âmbito profissional aqui no que condiz ao Paysandu sobre a vida pessoal do jogador ele tem que se resolver para lá a verdade é essa ele que se resolva como disse aí o Fred Gomes né, ele que se resolva e eu quero deixar aqui esse recado na tela para vocês que é justamente da Sheila ex-esposa aí do Marcelo Toscano que apesar de todo acontecido e a dor que foi causada em mim nos meus filhos não desejo mal algum ao Marcelo Toscano quero que ele siga o caminho dele e seja feliz existe ex-esposo não ex-pai e esse vínculo vamos ter sempre por conta dos meninos esse foi o recado aí que ela pediu para que eu adicionasse as informações que foram publicadas aí no GE no Liberal e eu estou aqui colocando e também a minha solidariedade aí com a Sheila por toda essa situação aí que está passando enfim que tudo se resolva que no final Paissandu consiga o seu objetivo maior que meus amigos domingo agora é um jogo extremamente crucial para a definição de de enfim de possibilidades aí do Paissandu conseguir esse acesso então vamos aguardar vai ter primeiro jogo aí entre Vitória e ABC acredito que o empate seja o melhor resultado possível Paissandu e eu vou te falar que eu não acho difícil acontecer o empate não então bora ficar de olho aí para ver qual é o resultado que vai rolar nesse jogo aí antes da gente finalizar tem mais uma coisa que eu quero falar para vocês que é justamente sobre a 1xbet que é a nova patrocinadora e colaboradora aqui do canal Meu Pai Sandu com o link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado não esquece de usar o código Meu Pai Sandu que é para ti ter 100% de bônus no teu primeiro depósito até 1.200 reais então vai lá 1xbet é a tua nova casa de apostas mano não tem erro é Libertadores Sul-Americana Campeonato Brasileiro tem muito jogo para tu apostar e fazer dinheiro Champions League aí também papai então é hora de fazer dinheiro com a 1xbet também claro meu agradecimento a Barbearia do Júnior meu patrocinador oficial aqui do canal Meu Pai Sandu deu aquele trato aí né no visu aqui do garoto moleque muito obrigado Junhão Barbearia do Júnior também o link aqui na descrição para tu ir fazer o teu agendamento e conhecer a Barbearia do Júnior e também claro meu amigo Newton com a sua loja extremamente top que é o que Stormtech link aqui na descrição Stormtech é referência em Apple JBL com envio para todo o Brasil link também aqui na descrição muito obrigado a você que assistiu todo esse vídeo esses assuntos que eu quis trazer aqui realmente são bastante importantes eu espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo não esquece do nosso ritual deixa o teu like se inscreve no canal até o próximo vídeo eu sou o Marcelo Guedes tamo junto e valeu tchau 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 Legenda Adriana Zanotto